A Autoridade do Município Bocal, Rós Subcram, no Segurança, inaugura uma sede de Organização Arte Marciais IKSPTL, IHASUKU GARIUAI. Sede Arte Marciais IKATAN, que é o Arguexilha Putra Timor-Leste, IKSPTL, IHASUKU GARIUAI, Posto Administrativo Bocal Vila, inaugura uma sede de 15 requisitos para a atividade de treinamento. Presidente da Autoridade do Município Bocal, Olivo Freitas Bolesse, IHATETENKATAK, sede de Organização Arte Marciais, e estabeleciona. Também, com os membros IKSPTL, outorgeniza-se, onde criam na fatinha paz no estabilidade, ele é o município Bocal. Sede será uma área área, faça treinamento área, natural, é uma 5ª, será área área. E a tudo que ataca a gente, a maturidade, não dá a manter-se que não, sai. A gente tem que criar estabilidade, atuar o desenvolvimento e a paz nela. A representante subcrã, município vocal, Armindo Soares Jiménez, aprecia a organização e quer respeitar. Deberante, esforço, conselho, preenche, requisitos, novela, atividade e treinamento. Coordenador Clube Inner Power Garibay, Sebastião da Costa Mós, se coopera com a autoridade no Arte Mercês Ciracelho, pode continuar, garante paz e município. A requisito de palavras das querem decidir em princípio. O recurso de revisão, em A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL